No ar, eita trem bala, é o disco voador não, é o trem bala descendo aqui agora, aqui no 45 TVC e é você aqui, 45 anos de história na televisão cearense, fazendo história, aqui é o 5 E eu quero que você decore esse número aqui, 5, 5, 5, 5, canal 5, canal do trem bala, pronto Onde é que está o trem bala hoje? Canal 5, olha aí, rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, pé de pinto Junta 5 mais 5, 10, Rádio Polvo, CBN, AM 10, 10 Lá você tem o melhor som da cidade E aqui na TVC, você tem a melhor imagem da televisão cearense E tem na TVC, o programa que não tem medo de dizer a verdade Olho no olho, dente por dente, é a lei do talião, de talião aqui no trem bala Quem conhece a Bíblia sabe, o que é talião, quem foi ele, depois que a Nilson explicar Tá bom? Mas com ele era olho por olho, dente por dente Igual o maldito, bem aqui Mas vamos lá, ele está de volta, Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco, Sérgio Ponte, de volta A partir de hoje, uma semana depois, a virose que ele pegou, o governador, é a mesma sua Tá bom? Tá dando essa virose, cuidado com ela Aqui agora, pra abrir com você e roubar logo a cena, Sérgio Três, uma, duas, três curiosidades sobre o clássico de sábado à noite É o primeiro do Brasileirão Porque o que veio atrás aí, 23 anos, aquilo era remedo Aquilo era remedo, era gambiarra, aquilo não era campeonato de coisa nenhuma Campeonato é esse, é um jogo que entra para a história do Brasileirão Aqui agora, de volta, a língua de trapo dele, Sérgio Ponte Um, dois, três, passa diante, Sérgio 26 anos depois, chegou o momento Entra para a história, pela primeira vez, contagem de pontos corridos Novo formato do Brasileirão Série A O que era sonho, distante de torcedores, alvineiros e tricolores Se contratiza, se realiza Esse sonho torna-se realidade a partir de sábado Fortaleza, Ceará, Ceará, Fortaleza Primeira curiosidade Desde quando está no Ceará, já faz três anos O Westley nunca perdeu um jogo para o Fortaleza Atuou em oito clássicos, venceu quatro e empatou quatro Segunda curiosidade Se no ano passado, se ele levava uma sova do Ceará em termos de vitória Esse ano está por cima da carne seca E eu explico o porquê Quatro jogos, Fortaleza com ele no comando Não perdeu para o Ceará Ganhou duas, inclusive o campeonato E empatou duas partidas E a terceira curiosidade, Trembala Vai ser um pau a pau Quatorze pontos cada um Não tem essa de dizer Fulano é melhor, fulano é pior Contar de gol, isso não interessa E eu faço o seguinte prognóstico Primeiro, quem empatar dança Quem empatar vai passar o fim de semana ruim Vai passar o fim de semana e ressaca Quem ganhar, aí sim, vira um, tem um, 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 um apoio Cessa a pressão e tem um apoio extraordinário E para completar, está a cabeça do Anderson Moreira a prêmio Se não ganhar o clássico, o pau vai troar As redes sociais vão se manifestar Ninguém do Ceará admite derrota para o Fortaleza E é hora do divisor de água para o treinador Moreira Passa adiante Alô Renilson, alô Renilson, alô Renilson Até onde a curiosidade mata o gato Ou mata a gata, Renilson Mata o gato, mata a gata Todos em cima do telhado Como mandante, o Ceará Este ano não ganhou do Fortaleza Uma derrota Um empate Foram quatro jogos este ano O Ceará perdeu dois Empatou dois Primeiro clássico rei do Galhardo Tiago Galhardo Primeiro clássico rei do Felipe Cardoso Pelo lado do Ceará Pelo lado do Fortaleza Primeiro do Mariano Vazquez E também o primeiro do Felipe Pires Oswaldo que até então defendeu o Ceará Hoje é do Fortaleza Junil que defendeu o Ceará Hoje é do Fortaleza Então são jogadores que já passaram Pelo Fortaleza, pelo Ceará Estão no Fortaleza E no meu entendimento Público Superior A 48 mil No próximo sábado Passa adiante Tudo bem A palavra de cada um A curiosidade de cada um Agora eu tenho aqui Na bancada Hoje a bancada está completa Está como o Treibala gosta Tem um aqui que é cético Não acredita em nada Só em Deus lá em cima E no tataravô Do tataravô dele Que era um brucutudo Para a história Curiosidade Para ti Vale alguma coisa Ou não vale nada Homem Mal Treibala Cães Curiosidade Nada 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 Com todo respeito Está botando graças a Deus Tudo bem Você também Tinha de curiosidade Aliás você quis dizer Que o Ceará é freguês do Fortaleza Pronto Palavras dele aqui Palavras dele aqui Só coloquei os números Pronto Duvido Duvidar de colocar 424 Duvido de não lançar o Romarinho Que está com virose O Romarinho Não é H não Pode ser Duvido O búlgaro O búlgaro que já dá Jogar 90 minutos Eu duvido Não tem bebum Dentro para a galera Mas tem uísque Para a elite Lá nos camarotes Bebum É fora da galera Mas lá em cima É o uísque Para a elite Treibala Como diz a minha musa Bate Neves Treibala Completo É diferente Aperta Tem os cintos Vem aí Muita turbulência Parte Treibala Parte Treibala Parte Treibala Parte Treibala E o Treibala Primeiro teste Rápido No Zap Renilson 1 2 3 1 2 3 Passa diante Eu vou começar pelo Joel Ele está em alto do Paraná Oeste do Paraná 500 quilômetros Da capital Curitiba Ele diz Gosta das verdades Do Treibala Sérgio Ponte Tem um favorito Para o jogo de sábado Não Não tem Não tem Esse é pau a pau Indo e voltando Voltando e indo Passa diante Antônio Está no Bom Jardim Estou assistindo o Treibala Parabéns Treibala Homem mau Você assistiu a final do Cearense O Senna jogou No 4-2-4 E não vai mudar Nem que você queira Tuim Tuim Rapaz Respeite É o Tuim Não Antônio É Tuim Do Bom Jardim Está no Good Garden Usou não Usou o 4-2-4 Não Você está Você não olhou O jogo direito não Foi não E ele tem medo De enfrentar o Ceará Passa diante Cleiton Taxista Está no Estou no centro Ligado Sou torcedor do Ferrão Fala no Ceará No Fortaleza Fala aí sobre o Ferroviário Ferroviário tem um novo treinador Vai jogar segunda-feira Porque o clássico é sábado O Ferroviário só joga segunda Marcelo do Conjunto Ceará Sérgio Ponte Weber Roberto Lopes Prejudicou o Ceará E se prejudicou Quando foi Qual foi o jogo Ceará Fluminense Ele não estava em campo Estava lá no ar-condicionado Hábito Vá Anulou Estupidamente Válido Do Mateus O vento do Ceará Está lá em cima E resolveu discordar do Hábito O Hábito Deixa frouxo E covarde Foi na onda do Careca Passa diante O Sérgio Está em Luzardo Viana Bairro Luzardo Viana Maracanau Homem mau O Leandro Carvalho Tem que ser titulado O Leandro Carvalho Vai no Gadiu Não Nem que o Carlos O Saber não vai não Cara Romário Romário Quem rapaz Romário Pronto Passa diante Olha o dedo Do Treibala E tira 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 E tira Tira Ela hoje Onde está Mais fervendo Do que nunca Passa diante Regis Medeiros Bazar Beneficente Sopai No TEP De produtos Doados Pela Receita Federal Acontecerá De 1 a 4 De agosto No horário Das 8 As 17 Rua Érico Mota 1295 Parquelandia, antigo Galpão do Raio Para participar, traga RGCPF e a entrada custará R$ 5,00 Participe e ajude as crianças cearenses R$ 5,00